Convido agora à tribuna o deputado federal Carlos Jordi, representante do Rio de Janeiro, do PSL, deputado federal muito atuante e que tem lutado muito pelo Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente, pelas palavras, pela deferência. Bom, existe um versículo bíblico que o presidente Bolsonaro gosta muito de citar, que é João 8.32, que é Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós como políticos, nós como parlamentares, temos o dever de falar a verdade para libertar o povo de canalhas mentirosos, inescrupulosos, que tentam ludibriar a população. E eu falo aqui mais uma vez do desgovernador de São Paulo, João Dória, que é o governador com a maior rejeição, acredito, no país. Por todo o totalitarismo que fez com sua população, de lockdown, fechar comércio, desempregar pessoas, todo o totalitarismo que vem implementando, todos os seus ataques ao presidente Bolsonaro. E no Roda Viva, ele, quando questionado sobre a eficácia da Coronavac, que ele disse que era de 100% nos casos graves, ou seja, zero chances de vir a óbito, alguém que estivesse com o Covid e vacinado com a Coronavac, se esquivou e disse que, na verdade, ele não havia dito aquilo, e que não foi o governo de São Paulo, e que não foi o Butantan que havia dito aquilo, e sim a Anvisa. Jogou a culpa para o governo federal. Mas nada melhor do que a internet, as reportagens, para fazermos uma cronologia e demonstrar que ele mentiu mais uma vez. Uma reportagem aqui, Poder 360, Dória celebra anúncio da eficácia da Coronavac, hoje é o dia da esperança. Reportagem de 7 de janeiro. E aqui falam os dados a partir do Butantan, eficácia, casos graves, não houve registros no grupo que tomou a vacina eficácia de 100%. Butantan anuncia que Coronavac tem 100% de proteção contra casos graves de Covid. Jornal Nacional, dia 7 de janeiro. E aqui também, várias afirmações por parte de Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, dizendo que nenhum dos voluntários que receberam a vacina foram internados, 100% de eficácia nesse sentido, ainda dizendo que iriam enviar essas informações para a Anvisa. E aí depois, um tweet de 14 de janeiro, de João Dória, dizendo, e se vier a precisar, os estudos clínicos indicam que 100% dos vacinados não desenvolveram formas graves da doença, ou seja, chance zero de morrer. Isso 14 de janeiro. E aqui, nós temos, para concluir, a Anvisa autoriza por unanimidade o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford contra a Covid-19. Dia 17 de janeiro. Senhor João Dória, toma que o filho é teu, não seja mal caráter, assuma teus B.O. Como é que você tem a cara de pau de querer jogar essa responsabilidade para a Anvisa e para o governo federal? É óbvio que o senhor está mentindo, assim como mente descaradamente sempre. João Dória, ao contrário de V. Exª, aliás, V. Exª não, porque você não é excelência, você é um mentiroso, mau caráter. O presidente Jair Bolsonaro tem comprado vacinas e tem alertado que a vacina é experimental e dito que é contrário à obrigatoriedade e sim ao estímulo à vacina. Tenha coragem, assuma os seus B.O. Honre as calças que você veste. Aliás, que honra pode ter um calça apertada como você, que é um traidor, que usou a imagem do presidente Bolsonaro para se eleger?